Bem-vindos ao canal do Instituto de Economia, esse é o programa Crise e os Impactos do Coronavírus. Hoje a gente vai conversar com a professora Marina Shapiro, que é professora de Economia Industrial e da Inovação, lá do Instituto, e que é pesquisadora da Rede Siste, que é a rede de pesquisa em arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. A Marina trabalha sobre sistemas nacionais de inovações, política industrial e de inovação. Bom dia Marina, boa tarde. Eu gostaria de começar essa conversa falando sobre o seguinte, a pandemia vem mudando a percepção da intervenção do Estado, do papel do Estado em diversas dimensões, da economia, da saúde. Uma das dimensões que parece, esperemos que essa percepção seja transformada em relação aos últimos anos, é a produtiva e tecnológica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre em que sentido isso vem ocorrendo. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite para participar desse esforço de discutir os impactos econômicos dessa crise da Covid-19. E aí eu acho que o ponto de partida dessa discussão sobre o que está acontecendo nessa dimensão específica do desenvolvimento industrial, tecnológico e inovativo, é que a gente vem observando que com a crise a importância de desenvolvimento de algum grau de autonomia produtiva, industrial, mas produtiva de uma forma mais ampla, tecnológica e inovativa, ela está sendo cada vez mais reconhecida. A gente tem um quadro, principalmente na área da saúde, de extrema vulnerabilidade. A gente está constatando o que muitos dos nossos colegas que trabalham especificamente na área da saúde já vêm apontando, destacando e inclusive chamando a atenção desse problema, que é a questão da vulnerabilidade e da dependência das importações. Os números de importação de insumos, de medicamentos, de equipamentos para a área da saúde são números assustadores e que vêm crescendo nos últimos anos, como a gente vai destacar um pouco ao longo da entrevista e os motivos desse crescimento, mas o fato é que a vulnerabilidade está sendo explicitada nesse momento com a crise. E aí está ficando um pouco evidente, independente da porrente ideológica, teórica dos analistas, a questão da autonomia em termos de produção e de inovação, a importância de ter algum desenvolvimento em áreas estratégicas para que isso garanta até uma questão de segurança nacional, falando em termos da área da saúde principalmente, isso está ficando cada vez mais explicitado. E aí é interessante a gente trazer uma discussão que a gente faz muito lá no Instituto de Economia, não só eu, não só o meu grupo, mas vários colegas trabalham sobre isso. E, na verdade, essa discussão sobre ter ou não algum grau de autonomia, sobre a importância de desenvolver capacitações produtivas, inovativas, locais, ela está relacionada a uma discussão que tem a ver com o papel do Estado. Quer dizer, qual é o papel do Estado nessa dimensão inovativa, nessa dimensão produtiva? Ou seja, até que ponto o Estado deve ou não intervir através de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento produtivo e inovativo? E aí a gente tem, basicamente, duas correntes teóricas, tem outras, mas a gente tem a contraposição, digamos assim, de duas correntes teóricas, que é a corrente neoclássica, neoliberal, e a corrente neochumpeteriana. Então, a corrente neoclássica, neoliberal, que predominou no Brasil, principalmente a partir de 2015, 2016, ela afirma que o Estado deve se ater a manter as condições, os fundamentos da economia, as condições macroeconômicas, o equilíbrio macroeconômico, etc. Mas reserva um espaço muito pequeno para a política industrial e para a política de inovação. E, por outro lado, em contraposição a essa visão, a gente trabalha muito lá no Instituto, de novo, não só eu, não só o meu grupo de pesquisa, mas vários outros colegas, com a visão neochumpeteriana, que traz uma outra abordagem para o papel do Estado do ponto de vista do desenvolvimento produtivo e inovativo, que pensa que o Estado tem um papel fundamental na construção, na abertura, no desenvolvimento de mercados, de indústrias, até, eventualmente, de empresas, dependendo da importância da empresa, do setor, que a gente esteja falando, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social do país. Aí a gente tem todo um debate acadêmico e vários trabalhos publicados, e que a gente também debate nos nossos cursos, nos nossos artigos, que é uma constatação, e aí é uma questão quase de uma constatação empírica, de que nenhum país desenvolvido e que tenha algum destaque, algum protagonismo no campo da inovação, conseguiu atingir esse protagonismo, esse lugar, digamos assim, do ponto de vista da competitividade nas áreas de tecnologia de ponta, etc., sem que o Estado tivesse tido uma atuação importante do ponto de vista da implementação de políticas industriais de inovação, e isso está principalmente ligado às próprias características da inovação, quer dizer, o reconhecimento da inovação como um processo que envolve um alto grau de risco, um alto grau de incerteza, faz com que o papel do Estado, a implementação de instrumentos e de políticas voltadas para o desenvolvimento inovativo, seja fundamental. Quer dizer, sem Estado, não tem inovação. É um pouco essa a constatação. Então, desde 2015, a gente vê que a gente teve que o Estado brasileiro, a visão de Estado e a atuação do Estado teve uma mudança bem forte em seu papel, foi o final de uma época em que, marcado pela volta das políticas industriais, você acha que essa mudança de orientação de 2015 para cá, com uma saída do Estado como promotor de políticas de desenvolvimento produtivo e industrial, nos colocou numa posição mais frágil nesse contexto da pandemia? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que é interessante a gente falar muito brevemente sobre o que aconteceu antes de 2015. Na verdade, o que a gente tem no período de 2003 a 2015 é uma retomada do papel do Estado na área de desenvolvimento produtivo e inovativo brasileiro. A gente passou aqui no Brasil duas décadas, a década de 80 e a década de 90, sem que houvesse a implementação de nenhum tipo de política industrial, tecnológica ou de inovação estruturada. O que a gente teve nessas duas décadas foram algumas medidas pontuais para responder a crises conjunturais de setores específicos, etc., até respondendo a grupos de interesse que buscaram algum tipo de apoio do Estado nesse período de 80 e 90. A partir de 2003, o Estado busca, passa a implementar um conjunto de políticas, políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação, inclusive com o objetivo de juntar e articular as políticas industriais de inovação, inclusive com o entendimento de que a inovação deveria, a partir dali, ser vista como centro no foco dos instrumentos voltados ao próprio desenvolvimento industrial. Então, você tem uma articulação, a partir de 2003, ou pelo menos um esforço nesse sentido, de articulação entre as políticas industriais, ciência, tecnologia e inovação. Durante esse período todo, foram adotadas diversas políticas de ciência, tecnologia e inovação, a gente observou a implementação de um conjunto de novos instrumentos de apoio, novas leis, inclusive, lei do bem, lei de inovação, o volume de recursos voltados para a inovação aumentou significativamente nesse período, e algumas áreas, quer dizer, os resultados do ponto de vista do desenvolvimento produtivo, do desenvolvimento industrial e do desenvolvimento inovativo, em algumas áreas foram efetivamente, os resultados esperados foram efetivamente obtidos. Obviamente, isso não é verdade para todas as áreas da economia, mas a gente tem algumas áreas que são destacadas. E aí é interessante chamar a atenção a outros colegas lá, não só do Instituto, mas que já participaram dessa série do canal Ié, como a Júlia, como o Gadelha, já mencionaram isso, mas uma das áreas onde essa política industrial e de inovação foi bem-sucedida foi exatamente na área da saúde. Quer dizer, a gente teve, ao longo desse período de 2003, 2015, a articulação, ou a implementação, no primeiro momento, a implementação de uma política industrial e de inovação de forma muito articulada com a política social. E aí, o Gadelha dá uma aula sobre isso no vídeo dele, onde ele explica como que essa junção, essa articulação entre política social, política de saúde e política industrial e de inovação para a área da saúde, onde essas coisas se juntaram na ideia lá do complexo econômico industrial da saúde. Então, nessa política, foram articulados diversos instrumentos, tanto instrumentos tradicionais de política de inovação, como instrumentos de financiamento às empresas nacionais, aos laboratórios públicos, aos laboratórios oficiais, mas também política de compras, quer dizer, foi estabelecida uma política de compras para produtos estratégicos do SUS, beneficiando, ou pelo menos trazendo uma margem de preferência para produtos desenvolvidos nacionalmente, utilizando tecnologia nacional. A própria regulação setorial foi usada também de forma articulada a esses outros instrumentos e um conjunto de outros instrumentos e políticas que foram usadas nesse contexto. E os resultados dessa política, quer dizer, ainda que, do ponto de vista de uma política industrial de inovação, esse período não é um período longo, a política precisaria ter sido continuada, mas a área da saúde é uma das áreas que se destacam pelos resultados positivos desse conjunto de políticas. Então, alguns indicadores que são sempre destacados nas publicações e que a gente sempre volta a mencionar estão relacionados ao aumento da participação das empresas e dos laboratórios nacionais no mercado de medicamentos, no mercado nacional de medicamentos. A gente tem, observa nesse período o aumento dos gastos em P&D, principalmente dos laboratórios das empresas nacionais, diferente do comportamento dos gastos das empresas multinacionais e a gente tem o fortalecimento da capacidade produtiva e inovativa de alguns laboratórios públicos, como o Fiocruz, como o Butantan, que se destacam como resultados. A gente agora está observando um pouco essa capacitação, que são instituições que estão sendo importantes no enfrentamento dessa crise. Mas tudo isso para dizer que a gente teve nesse período de 2003, 2015, um processo de construção de capacitações produtivas e inovativas muito importante. O que acontece a partir de 2015, com toda a mudança política, com todo o processo de transformação institucional e política que a gente passou, a gente tem uma mudança radical em termos de visão sobre o papel do Estado no processo de desenvolvimento produtivo e inovativo. Então, as políticas de ciência, tecnologia e inovação e as políticas industriais de forma geral, elas são descontinuadas, os instrumentos são extintos, as instituições são enfraquecidas, os recursos são radicalmente diminuídos, reduzidos nesse processo e a gente tem uma fragilização do nosso sistema nacional de inovação como um todo, usando um pouco o conceito que a gente trabalha lá no nosso grupo. Um dos indicadores que a gente tem disso, a gente usando uma publicação do IPEA, uma nota técnica 48 do IPEA divulgada em meados do ano passado que mostra uma redução significativa do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele passa de 23 bilhões em 2015 para 14 bilhões em 2019, então isso representa uma queda do orçamento, uma queda real do orçamento de 40% em quatro anos e associado a isso, quer dizer, o orçamento é reduzido e a reserva de contingenciamento ela cresce nesse período, então o dado que eles fornecem em meados do ano passado é que até julho de 2019 só 27% do orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações tinha sido efetivamente executado, então a gente tem, obviamente, o principal Ministério responsável pela política de inovação principalmente, tem uma redução muito substancial do seu orçamento, ao mesmo tempo o CNPq e o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são as principais fontes de recursos para pesquisa e inovação, também sofrem uma redução substancial dos seus recursos, só para se ter uma ideia, acho que não faz sentido a gente ficar discutindo os números em detalhe, mas para se ter uma ideia, o desembolso do principal fundo que é o FNDCT nesse em 2019, que é o último dado que a gente tem, ele é inferior ao início dos anos 2000, quer dizer, a gente tem uma diminuição nos instrumentos, nas políticas, nos recursos e, obviamente, na visão, uma mudança radical na visão do governo sobre qual é o papel do Estado nessa dimensão do desenvolvimento produtivo e inovativo. Então, essa crise, o que a gente vai falar mais adiante, mas essa crise, ela chega no Brasil com uma estrutura produtiva e inovativa extremamente fragilizada. Então, esse é o ponto. E talvez isso que esteja chamando atenção e fazendo com que muitos dos especialistas que antes questionavam a importância das políticas industriais de inovação, de alguma maneira estejam começando a se preocupar com formas de diminuir essa vulnerabilidade e formas de criar algum nível de autonomia produtiva e inovativa no Brasil. Marina, ainda falando um pouquinho mais sobre esse passado recente, a situação que a gente se encontra, essa semana saíram os primeiros resultados da última pesquisa de inovação que o IBGE realiza, a Pintec. Você não quer comentar alguns dados que eu acho que reforçam justamente esse quadro em que a gente se encontra no momento de cozinha dessa crise? Com certeza, Marta. Essa Pintec que estava sendo ansiosamente aguardada que se refere ao período de 2015 a 2017 e foi cujos resultados saíram na semana passada, a gente já mais ou menos tinha uma ideia de quais seriam esses resultados porque a gente sabe que não existe mágica nessa área ou tem política de desenvolvimento produtivo e tecnológico inovativo ou o país não avança nessa área, essa última Pintec acaba apontando que você tem uma redução significativa em vários indicadores agregados que são divulgados a cada edição da Pintec. Então, eu vou citar alguns dados aqui que ilustram um pouco essa redução que são baseados em uma outra nota técnica 60 do IPEC e foi divulgada logo em seguida a divulgação dos resultados da Pintec. A gente tem uma redução do nível de investimento dos investimentos empresariais em atividades de P&D que já são baixos mas que de qualquer maneira pela primeira vez esse indicador apresenta uma redução que cai de 0,58% do PIB quer dizer 0,58% de gastos em P&D como proporção do PIB em 2012 e 2014 para 0,50% do PIB em 2015 e 2017 uma outra então você tem esse indicador ele tem vários problemas mas ele é um dos indicadores mais utilizados inclusive para comparar os esforços inovativos entre os diversos países e ele sempre é um dos indicadores que as políticas de inovação buscam melhorar então na verdade diminuir o indicador de gasto em P&D como proporção do PIB é um retrocesso representa um retrocesso muito grande para a nossa economia é um outro indicador importante que se reduz é a taxa de inovação a gente tem uma redução da taxa de inovação de 36% relacionada ao período 2012 e 2014 para 33,6% no período de 2015 e 2017 é um outro um outro indicador que mostra claramente isso que eu estava falando antes né que é a descontinuidade das políticas industriais e de inovação é o indicador que está relacionado ao uso dos programas de apoio à inovação pelas empresas inovadoras né então a gente tem esse indicador ele foi crescendo ao longo das edições da Pintec ele atinge quase 40% em 2012 2014 que significa que 40% das empresas inovadoras utilizaram algum tipo de programa algum tipo de instrumento de apoio à inovação do governo federal esse indicador cai drasticamente para 26,2% nessa última Pintec de 2015 e 2017 quer dizer você tem um número de empresas inovadoras utilizando os programas de apoio do governo até porque os programas de apoio do governo foram reduzidos além disso outro indicador que chama atenção é que o BNDES e a FINEP os dados mostravam que eles tinham desembolsado aproximadamente 8 bilhões em crédito para a inovação para as atividades inovativas em 2014 e esse valor cai praticamente a metade 4,3 bilhões no ano de 2017 e finalmente um dos nossos programas que eram mais interessantes até pela própria literatura associada a essa discussão sobre instrumentos e políticas de financiamento e inovação que era subvenção econômica era um instrumento reconhecido como muito relevante como muito importante principalmente para apoiar atividades que envolvem maior grau de risco atividades inovativas com maior grau de risco da indústria nacional e esse programa em termos de desembolso em 2017 ele praticamente foi extinto você tem um nível de gastos de recursos disponíveis para subvenção muito pequeno em 2017 então esse é um pouco o cenário os números que mostram e que dão uma ideia dos resultados dessa descontinuidade em termos de políticas industriais de inovação que a gente observa a partir de 2015 e aí a crise do coronavírus pega o país chega ao país exatamente nesse momento de extrema fragilidade de uma situação onde as políticas industriais e de inovação foram descontinuadas como já foi ressaltado anteriormente os recursos voltados para o apoio à indústria e inovação foram radicalmente diminuídos você tem uma visão do Estado de que o governo não deve ou pelo menos deve limitar muito o seu papel de estímulo ou de apoio ao desenvolvimento produtivo inovativo e então a gente estava numa situação de extrema fragilidade em várias áreas da economia mas o que a gente está discutindo aqui é essa dimensão produtiva inovativa e essa crise ela acaba explicitando como eu coloquei lá no começo essa fragilidade e essa vulnerabilidade e o que tem de interessante aqui nesse momento e que acho que vale a pena a gente refletir e quem sabe avançar nisso em algum momento mais para frente não sei se exatamente nesse governo mas enfim as ideias são importantes de serem debatidas e destacadas o que eu percebo agora é que existe esse reconhecimento sobre a importância de uma base local de uma base de um desenvolvimento local em termos de capacidade produtiva e capacidade inovativa ainda que para nós no Instituto de Economia esse ponto esse fato ele não seja exatamente novo muito pelo contrário mas eu acho que essa crise ela traz a oportunidade da gente mostrar para a sociedade em geral que não ter capacidade produtiva inovativa em áreas estratégicas é extremamente perigoso extremamente arriscado a situação que a gente se encontra acho que evidencia a necessidade da gente ampliar a capacidade de resposta da produção e tem essa outra questão relativa a inovação que você menciona que é como é uma pandemia como é um vírus novo que a gente não sabe como tratar tem uma valorização da ciência que a despeito da aparecimento dessa da presença dos terraplanistas em várias esferas do governo parece que cresceu um pouco o consenso a valorização da própria ciência e talvez isso nos leve a uma situação um pouco mais favorável no futuro de qualquer modo eu queria fazer mais uma pergunta para você pedir para você nos falar um pouquinho sobre as medidas que foram adotadas pelo atual governo de enfrentamento da crise na área industrial e de inovação queria pedir para você comentar um pouco bom diante dessas limitações e dessas restrições e dessa fragilidade que a gente já destacou aqui o governo federal ele vem adotando uma série de políticas de ações e de políticas anticíclicas em diversas áreas da economia e aqui na área industrial e de inovação alguns instrumentos foram implementados e é importante destacar que o BNDES ganha um destaque muito grande um banco que nesse governo foi muito criticado muito questionado ele agora é colocado como uma das instituições mais estratégicas para combater essa crise essa fragilidade que a economia brasileira se encontra mas enfim falando um pouco das medidas não vou entrar em detalhes sobre elas mas a gente tem por exemplo uma linha emergencial de financiamento do BNDES que conta com 2 bilhões de reais que é para apoiar empresas do setor de saúde voltadas a ampliação dos leitos a oferta de equipamentos e material hospitalar entre outros então é um apoio para produção comercialização eventualmente para reconversão de plantas industriais a gente tem um edital a gente observa recentemente o lançamento de um edital da FINEP com recursos do FNDCP com valor de um aporte de 5 milhões e nesse caso é um recurso para subvenção econômica também para esse mesmo para essas mesmas atividades a gente tem linhas de crédito da FINEP no valor de 300 milhões para reconversão industrial foi também recentemente lançado tem um edital da FINEP FAPESP tem um aporte de recursos da Embrapi tem uma chamada pública do Ministério da Ciência Tecnologia Inovação e Comunicações juntamente com o Ministério da Saúde tem um lançamento pelo MCTIC de 7 encomendas tecnológicas e outras outras algumas outras ações e alguns outros instrumentos que tem como objetivo de alguma maneira contribuir para uma resposta da indústria né das empresas e das instituições de ciência tecnologia e inovação a essa crise tá são medidas que tem uma relevância né quer dizer é importante que o governo nesse momento adote algum tipo né desenhe implemente algum tipo de medida de apoio para a indústria né para que haja de alguma forma um esforço voltado para diminuir essa essa necessidade de importação de insumos de equipamentos medicamentos etc mas certamente quer dizer essas medidas e essas ações são muito pontuais e tem um efeito muito limitado é dado o tamanho da da fragilidade dado o tamanho é da da crise né que a nossa indústria e que a nossa capacidade de inovação enfrenta nesse momento né quer dizer na verdade a gente tá observando a partir dessas medidas é respostas né que eventualmente vão surgir no curto prazo mas que não vão mudar não vão de forma nenhuma viabilizar uma transformação é estrutural né que é o que a gente é precisa fazer quer dizer essa fragilidade essa vulnerabilidade da nossa indústria e da nossa economia como um todo ela não vai se reduzir ela não vai ser solucionada com medidas de curto prazo com medidas pontuais né específicas que tentam resolver problemas específicos no curto prazo então nesse sentido a experiência que a gente teve em termos de implementação de política né que eu mencionei muito rapidamente no período de 2003 2015 e aí voltando um pouco para a experiência justamente né da nossa área mais frágil nesse momento que é a área da saúde a experiência de política que a gente chama de sistêmica que foi implementada a partir do Ministério da Saúde onde você teve ali uma articulação entre a política social e as políticas industriais e de inovação essa experiência se constitui talvez numa experiência a ser usada para que a gente possa repensar a forma de atuação do Estado na dimensão produtiva e inovativa brasileira eu quero dizer com isso que para que a gente consiga retomar o nosso desenvolvimento industrial tecnológico inovativo no Brasil é necessário que a gente tenha um projeto um plano nacional de desenvolvimento aonde a questão do desenvolvimento produtivo inovativo possa ser articulada com as demandas sociais não adianta a gente pensar na indústria e na inovação isoladas como dimensões isoladas das demais dimensões da economia e essa visão essa importância da articulação das diferentes políticas ela vem sendo cada vez mais destacada nesse debate sobre política de inovação quando a gente tem a ideia das políticas orientadas a missões ou quando a gente tem aqui no Brasil a ideia da implementação de políticas voltadas para a solução dos grandes desafios nacionais a gente está falando de políticas industriais e de inovação que sejam pensadas para a solução dos problemas nacionais para que a gente precisa de indústria e de inovação nesse momento a gente precisa de indústria e de inovação porque a gente tem um problema a gente está sendo atingido pela pandemia da covid-19 então a gente tem que ter uma base local de produção e de inovação que seja capaz de responder as necessidades e demandas industriais e tecnológicas então eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva de médio e longo prazo isso não acontece no curto prazo mas a gente tem que repensar quais são os nossos objetivos estratégicos a gente tem que pensar num projeto nacional de desenvolvimento em que áreas o Estado deve promover uma maior autonomia interna e pensar nos instrumentos e nas políticas que possam colocar em prática esses objetivos e essas metas de redução da vulnerabilidade externa redução da nossa fragilidade e efetivamente promover de alguma maneira contribuir para um processo mais virtuoso de desenvolvimento econômico e social no país acho que é isso obrigado Marina Tomara que essa tragédia essa crise sanitária ela possa nos ajudar a pensar repensar o papel do Estado num aspecto mais amplo da sociedade refletindo sobre isso e que isso não seja só para as soluções de curto prazo para uma resposta imediata a essa crise mas que nos faça pensar que a gente tem que preparar o país e preparar a nossa indústria preparar a nossa capacidade produtiva para dar respostas não só a outras crises sanitárias que certamente virão mas também as questões ambientais as mudanças climáticas e tudo isso obrigado pelas tuas reflexões e bom eu espero que a gente possa conversar um pouco mais adiante obrigada você também e a gente se vê por aqui obrigado Obrigado.